Olá Teclas, tudo bem contigo aí deste lado? Espero mesmo que sim, como tu chaves, eu adoro tecnologia, um bom Getser e eu considero-me um autêntico Geek. E hoje venho fazer o unboxing desta escova elétrica inteligente, sim inteligente porque vai interagir com o teu smartphone. Estou bastante ansioso para o tirar da caixa, arranjei esta escova porque estava na altura de trocar a minha e desta vez não comprei uma escova tradicional e quero partilhar isso contigo. Então vamos a isto, o unboxing da T-500, esta escova elétrica que estás aqui a ver. Para me ajudares com o unboxing, subscreve o canal, deixa gosto no vídeo e no fim conto com o teu feedback nos comentários. Temos aqui escova bastante e oligante e na caixa o que é que vem mais? Uau, top, top, top. Bom, ok. Ok, temos aqui a nossa base de carregamento USB e não, não contamos com transformador. Já deste lado podes contar com três anéis para pôr na base da escova, a nossa escova parte de cima e os manuais. Deixa-me te dizer, eu comprei este produto na Xiaomi de Viseu, aqui na minha cidade. Aliás, eu fui à inauguração, fica aqui o blog, mas estou-te a dizer isto porquê? Por causa de um autocolante que está aqui atrás. E eu vou-te explicar. Vou ver aqui as instruções e as especificações em português. Sim, isto é um autocolante. Repara só. Com uma péssima qualidade de impressão porque toda a outra caixa é em língua estrangeira. Isto foi tudo que veio na caixa, portanto, agora em monta-la. Vou começar aqui por abrir os plásticos. Era só um? Ou soltou? Não, não soltou. Soltou sim. Estava no tapete quando acabei. Gosto do fato de dar a sensação que é um produto que vem protegido, enche, encheado e bem embalado. Aqui está ela. Calma. Não saia tudo. Agora também não soltou, péssão. Tem ali um encaixe por dentro, para tu poderes encaixar a tua escola. Eu adoro estes pormenores. Estes pormenores. Tiras a proteção. Ok. Tenho seguido. Não percebi o porquê de não tecer carregador. Mas, ok. Já é uma moda. Eles dizem que é por causa do ambiente, lixo eletrónico e tudo mais. Mas eu, como geek, falto-me carregadores. Às vezes, para tanto getcher. Mas, concordo. Meu tecla. Agora, por último, pegar no smartphone. Tenho aqui o meu. Está aqui o vídeo da altura, que o comprei. E irmos a Store. Tanto na Apple, como na Google. E descarregar a app. E configurá-la toda. Mas é isso. A app é Mi Home. Que nos vai permitir conectar a escola. A do ecossistema Xiaomi. Agora, vou fazer o registro. E já te mostro tudo. Como é que adicionas a escola. Põe-se aqui. No mais. Adicionado o dispositivo. Ela vai aparecer logo aqui. Fazes. Adicionar. Continuar. Ela está-me a pedir para eu carregar. Durante 3 minutos. Desculpa. 3 segundos. Ok. Era. Encontrou. Vou dizer que está na caixa. Bem. Obviamente. Podes mudar o nome. Eu não vou querer mudar. Ok. Vou querer adicionar os favoritos. E agora sim. Tem-se aqui. Todas as instruções. Diz. Como ela funciona. Em português. Ok. Um português do Brasil. Mas. É português. Inicial. É português do Brasil. Aqui está. E vais ter o teu histórico aqui. O que é fixe. E também podes usar isto para partilhar com o teu dentista. É português. É português. É português. É português. É português. O que é de tecer. Que eu te queria mostrar. Diz-me tu. Desse lado. Se isto. É demasiado. Geek. Para ti. Qual o tipo de escova que tu usas. Se tu basta uma manual. Se tens aquelas. Mais tradicionais. Mais elétricas. E se conhecias esta escova da Xiaomi. Realmente a Xiaomi está a chegar a um ponto incrível. A telemóveis. A escovas. A expiradoras. A lâmpadas inteligentes. Está mesmo a ficar top. Uma marca com tudo. Se gostas destas coisas inteligentes. Aconselho-te também a ver. A minha playlist. Da caixa inteligente. Barra. Adaptada. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. E deste lado. Um forte abraço. E nós vemos-nos. No próximo vídeo. Tchau, tchau.